Meu Cavalo Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele fica velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele ficava com uma, andando ia com outra Ficavam apaixonadas das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro Procure só o lindo, bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele fretava com uma, andando ia com outra Ficavam apaixonadas das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro Procure só o lindo, bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Está reque, 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 tem que ter Cuidado com o galo peligroso O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Se se enche a roda Meu carrinho que não para Muito menos puseando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Furei o meu pneu Desse enche a roda Meu carrinho que não para Muito menos puseando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma foca! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Quá, quá, quá Não, Bartolinho! Esse é um pato! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma ovelha! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um lobo! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um gato! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um cachorro! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem dia! Muito bem! Muito bem! Muito bem! couldn unnecessary Muito bem! Muito bem! сор felt E aí ners ät Даже A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha a pataraça? A pataraça não está Está no galinheiro? Não está Está no limoeiro? Não está Está botando ovos? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha a pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha a pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no caminhão? Não está Andando com o Zinão? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está com o bezerro? Não está Comendo no celeiro? Não está Está no chiqueiro? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está! Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está! Bem cedinho de manhã, quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda, inventam uma canção Uh, 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 quem canta é a vaca com seu chapéu azul Co, 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 diz a galinha falando alto na varanda do amor I, oh, i, os pintinhos amarelos são os que cantam assim Mê, 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 é a ovelha que ouvimos, ela pula só em pé Quá, 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 os patinhos na lagoa começaram a cantar I, pi, pi, na ponta daquele galho canta um roxo e não feliz Diz, pro, 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 diz o sapo todo verde que falava sem parar Oi, 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 um porquinho divertido cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Pato, 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 pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água Pato, pato, pato Logo temos que jantar Martim achou um ratinho Embaixo de um botão Que achou Martim, tim, tim Havia um rato Mais que caçulululu Mais que caçulululu Era aquele ratu Que achou Martim, tim, tim Embaixo de um botão Mas que ratinho Mais pequenininho Mas que brincalhão Era o Martim, tim, tim Escondeu o ratu Dentro de uma meia Dentro de uma meia Escondeu o ratu Que achou Martim, tim, tim Embaixo de um botão Tão, tão, tão Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Um pica-pau louco e uma passarinha com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita passarinha A gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau louco e uma passarinha, todos vão dançar Um pica-pau louco e um pica-pau louco e um a passarinha, todos vamos dançar O papagaio Pepe é intrometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sobe a sua cabeça Tem penacho grande Deixa penteando, andando, vai E lhe dera de presente Aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes no seu carro sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho Com tanto barulho Ia distraído Pela rua se perdeu Mas falando no cantinho Com mais passarinhos Uma vicinha, um ajô Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Uma história eu vou contar Que faz um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou E sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato, o cão latiu Mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou O ouvia oi, 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 porquinha O bezerro, o pato O cachorro, a vaca O cavalo, o calo O barulho armou E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Grito a porquinha, choro o bezerro Voou o pato, o cão latiu Mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só deslanhou O bia, o porquinha, o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo que barulho arrumou O bia, oin, 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 porquinha O bezerro O pato, o cachorro, a vaca, o cavalo, o galo, que barulho arrumou Porquinha, porquinha foi passear Naquela fazenda e começa a cantar Porquinha, porquinha foi passear Chega o patinho e começa a cantar Qua, 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 qua Porquinha, porquinha foi passear Chega a patinha e começa a cantar Porquinha, porquinha foi passear Chega uma velha e começa a cantar Mê, 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 mê Porquinha, porquinha foi passear Chega o seu galo e começa a cantar Mê, 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 m Tchau, tchau! Muito obrigada pelo que você me dá A professora hoje ensinou Que a senhora trabalha sem parar E nos dá o leite, o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável E o iogurte é muito suave Tchau, tchau! 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 E a madeira que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável e o iogurte é muito suave Dona vaca já sabe trabalhar Todos os passarinhos, vamos dançar! Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, safadir E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar! É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul O seu imã Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer No sininho dançará, passarinho passará Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, safadir E o rabicho vai mexer Tchu 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 t Quanto encanto pra cantar, alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, sacudir E o rabinho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos celebrando Vamos dançar E agora? Passarinho quer dançar, o rabinho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, sacudir E o rabinho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Luzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Luzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Dança sem parar Dança sem parar E depois voar no azul Luzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa E depois voar no azul E depois voar no azul Eu conheço uma galinha Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e defenada Vida em frente a galinha A vizinha defenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de voltar A galinha magricela E bota um E bota dois E bota três A galinha magricela Vira a campota E bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota três E bota cem E bota mil A galinha magricela Bota ovo E bota a banca De mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e defenada Vida em frente a galinha A vizinha defenada A galinha magricela A galinha magricela Da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de voos sem parar A galinha magricela E bota um E bota dois E bota três A galinha magricela Vira a campota E bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota três E bota cem E bota mil A galinha magricela A galinha magricela Bota corvo E bota banca De mais bela do Brasil A galinha magricela 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 O sapo pula, pula, entrou lá na minha casa Na porta da cozinha foi atrás da criançada Pobó soltou um grito, pois estava bem deitada O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e o bicho morreu sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou como na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, 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 bateu com a tela Pula, 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 faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e o bicho morreu sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora A vovó tá grisando Ai! Mas eu gosto do sapinho Tá me piscando Como é lindo! O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou, tocou na foqueira Mamãe caiu na cama e a titia na janela O sapo pula, 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 bateu com a tela Pula, 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 faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula e faz pirula O sapi lá de casa pula, 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 pula Croque, croque, croque Mas que sapinho, feio, bicho, o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho, feio, bicho, o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapino vem o bicho com o olho sem parar Croque, 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 croque Que viva os noivos! Viva! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! Uhul! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! Uhul! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! Uhul! Eu sou peruca, sou contigo! Eu sou peruca, sou contigo! Eu sou peruca, sou contigo! Eu sou peruca, sou roe e a perua maior 係 Famí니 wrinkles Vem e breasts Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha-mosa Colom, colom Colom, colom Comprei o chocalho pra ela Ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela pradeira Batando um mocho que este brinca-teira Colom, colom Colom, colom Que felizes nós seremos Quando voltes pro meu lado Com teus beijos, os teus beijos Vida minha, que ilusão Sim Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha-mosa Colom, colom Colom, colom Colom, colom 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL